E foram entregues hoje de manhã na governadoria viaturas, armamentos e novos aparelhos que vão ser usados para reforçar a segurança pública aqui no estado. Um investimento de mais de 3 milhões de reais. O governador André Petinelli anunciou ainda a criação de mais duas novas unidades do corpo de bombeiros no interior do estado e a contratação de novos policiais por concurso público. Os novos equipamentos foram colocados em exposição em frente ao prédio da governadoria. Para comprar 33 motocicletas, 21 aviaturas sem fuzis, 43 microcomputadores e 40 radiotransceptores, o governo federal gastou 3 milhões de reais. O recurso veio de um convênio firmado entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria de Justiça do Estado. Todo o material foi entregue à polícia militar, que deverá reforçar a segurança na fronteira. Serão totalmente voltados para o reforço das ações de policiamento ostensivo preventivo, não só na capital, como também em todas as cidades do estado, principalmente as da região de fronteiras. Que receberão agora novos equipamentos e também viaturas que reforçarão as ações de inteligência fundamentais para que as ações planejadas pela polícia militar e pela segurança pública atendam aquilo que a gente julga mais importante, que é de combate incessante ao tráfico de drogas, de armas e também reforçar a tranquilidade da população que vive nessa faixa de fronteira. A cerimônia de entrega reuniu comandantes de todas as unidades operacionais da PM no estado e representantes de vários municípios. Durante a solenidade, o governador André Putinelli também anunciou a criação de duas novas unidades do Corpo de Bombeiros para as cidades de Bataguaçu e Cidrolândia. Além da entrega de viaturas e armamentos, o governador André Putinelli anunciou a contratação de novos policiais. Para isso, vai ser preciso realizar concursos públicos, tanto para a polícia civil quanto para a polícia militar. Os editais já foram autorizados. Serão publicados no início do mês de janeiro do próximo ano. Já de imediato fazerem o concurso. Tem que fazer a academia, os militares, tem que fazer o curso da polícia civil para que no ano de 2013 nós tenhamos, ao término dele, nenhum município sem delegado. Contingente maior de policiais civis. Contingente maior para suprir as duas unidades ditas de Cidrolândia e de Bataguaçu dos Bombeiros Militares. E maior contingente de policiais militares para, principalmente, a faixa da fronteira.